Olá pessoal, estou aqui para agradecer, foi uma bênção, foi maravilhoso os nossos eventos, esse evento no final de semana, na semana santa, desde o domingo de Ramos, a encenação do domingo de Ramos, a encenação nas ruas, na sexta-feira da paixão e domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Foi muito bacana, todo mundo que viu gostou, espero que você goste também, depois vai lá no meu canal, Nazareno Paulino, e acessa lá, que foi bacana demais, foi lindo, 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 mas tudo isso foi graças a Deus e os nossos parceiros, as pessoas que confiam e acreditam no nosso trabalho. A paróquia, nosso senhor da Conceição, Frei Geraldo, é um parceiro e tanto, sempre ao nosso lado, é um padre, é um pastor que nos guia. Obrigado, Frei Geraldo, obrigado, Padre Mauro, da paróquia, São João Batista, que nos abraçou também. Muito obrigado, padre. Agradecer também todas as casas de apoio, né, que a gente vai andar na sexta-feira, as pessoas, as casas que não acolheram os artistas, para descansar um pouco, desse trajeto que foi grande, que a gente andou em vários bairros, em várias, uma cidade quase toda, é Tia Nua. Então, para isso, levou umas casas de apoio. A Tima Tio e o seu esposo, o Rivaldo. Quero agradecer também a Tia, né, Tima, que todo mundo chama de Tia, que é a Ângela, o esposo dela, o Rivaldo. Quero agradecer também a Eva, lá do Canaã, a Eva e o seu esposo, a Adriana, e toda a sua família que nos acolheu. O Luiz e a Nessi, que também que nos acolheu. Então, obrigado a essas casas. Obrigado à Prefeitura Municipal pelo lanche e pela água. Obrigado à Dinha, Salão da Dinha, que hoje sempre nos ajuda, nos apoia. Ah, eu quero agradecer também o Sanzio, o frete do caminhão. A gente andou umas quase quatro horas em cima do caminhão dele. O petróleo, caríssimo. Ele não quis cobrar da gente. Muito obrigado. Se você tem alguém que, para fazer um frete, liga para ele, que é o cara certo. O armazém do Jerônimo, sempre parceiro. Obrigado, Jerônimo. Eu quero agradecer a todas as pessoas. A Pascô, a Pascô, a Pascô, a gente que fizeram a filmagem. Muito obrigado. Alessandra, eu quero agradecer a Alessandro Webinho, que falaram, que cantaram. O Cleitinho, muito obrigado. As pessoas que deram o suporte, o suporte que transformou, os carros que foram atrás, o suporte. Muito obrigado. Obrigado ao Grupo Teatral Quírios, os nossos companheiros, que eu faço parte também. Não tanto como eles, mas muito obrigado a esses grandes artistas. O Alex, Maria, todo mundo. Ah, também quero agradecer a Verônica, que é a Jairne, que cantou maravilhosamente bem. Então, muitas pessoas que vão agradecer. Foi um sucesso porque todos abraçaram a casa. A Criança da Maravilha abraçou a casa. Obrigado. Deus abençoa grandemente a cada um de vocês. A cada copo d'água, a cada movimento, a cada oração que fizeram com a gente. E eu quero agradecer a todos pelo apoio. E também a todas as empresas que sempre nos ajudam. Obrigado, porque fazer cultura, fazer arte, não é fácil. Tem muita ajuda para o social, mas pela cultura é poucas pessoas que abraçam. Poucas mesmo. Então, essas pessoas que nos abraçaram, um beijo no coração. Deus abençoa você e toda a sua família. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.